Eu acredito que o curso de permacultura trouxe para nós, da cooperativa principalmente eu, que a ideia de participar do curso e trazer jovens que atuam no movimento juvenil articulado com essa cooperativa chamada Cooper Família, a ideia era a gente multiplicar esse conhecimento da permacultura com os agricultores familiares dessa cooperativa. Então o curso trouxe essa base, esse embaçamento teórico, técnico, prático, de nós multiplicarmos essa ideia com os agricultores familiares da região das encostas da Serra Geral. Então acho que isso deu um salto de qualidade na perspectiva de a gente fazer assistência técnica para esses agricultores, porque a gente leva um projeto de vida a partir do curso. Então a permacultura não é só uma técnica. Na nossa avaliação, depois de concluir o curso, a gente acredita que serviu para nós, que viemos representando essa cooperativa, como um projeto de vida. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.